Barragem de São Mateus, Conhecerá. Olha ali, olha. Quanta água. Barragem de São Mateus, Conhecerá. Olha os peixinhos brincando aqui, olha. E a barragem. Um monte de água aí, olha. A imagem do São Francisco, você vê? Olha a sangria aqui. Sangrou bastante aí. Barragem de São Mateus, Conhecerá. Eu vou indo aí, pessoal. E vocês aí, mata a saudade. Isso, tem. A Conhecerá. Estão aparecendo aqui. Água, bastante água, pessoal. Muita água, muita água mesmo, pessoal. Olha aí, olha. Olha só. Está barragem de zona aí. Sangradourozão aí, olha. E a barragem de zona aí, olha. Sangrou aí. E aí? São Francisco ali, olha. A imagem. A barragem aí, olha. Quanta água aí, olha. A entrada da zona aqui, olha. A cidade de São Mateus. Olha, todo mundo aqui, olha. Essa casa ali, olha. Eu vou até a parede lá. Você vê, para vocês verem aí. Sangre do lacinho de São Mateus, pessoal. Canindé, Ceará. Olha aí, amizinha aí, olha. Como é que é? Canindé, Ceará. É. 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 O que é isso? É? Obrigado, meu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Olha, pessoal, como é que chama isso aí? Não gostou desse parceiro aí, hein? Aqui é paredes secas, não é assim? Aqui é o pessoal molhado. De raça e somada. Olha aí, a galça aí, vem aí. Olha essa galça, vem aí. Vem lá, a galça, vem aí. Longa de estradas e poeira imensa, o pão vai andando além. Na alegria de cada milagre, vê se a fé viva que o Romeiro tem. Na alegria de cada milagre, vê se a fé viva que o Romeiro tem. Romeiros de São Francisco, gente humilde de conquista devoção. Romeiros de São Francisco, gente cita de amor no coração. Aqui é minha viola na canção do Leitinho. Mais um amor, não as gafas.